Lá vem o pato, patati, patacolá Lá vem o pato para ver o que que há Lá vem o pato, patati, patacolá Lá vem o pato para ver o que que há O pato, pateta, pintou o caneco Churrou a galinha, bateu no maré O ouro do leio, no pé do cavalo Perdoou um poço e criou um lugar Comeu um pedaço de gelo e papo Ficou engajada, colou no papo Caiu um poço, pegou a tijana Muitas vezes o moço pegou a panela Pue, 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 p E de lê, lê, quando falarmos o olho, e de lê, lê, lê O ar e o meu cabelo, seu pai, seu pai, sua mãe, o mundo ao sul Nós cantamos tudo e fiz a fé, lê, lê, o homem sempre disse assim Lê, lê, o padrão foi para o rei, muito bom, muito bem Na vida da rua, moramos no mundo de Israel, para começar Eu vou te mostrar uma viagem Bah, meu cabelo, meu cabelo, seu pai A Bam do Viagem Advanced E a Browel, seu pai, sua mãe, oين se colocar Eu vou te mostrar uma viagem pra er Viu,êter ou não? E, sei, intuando, vai Lê, 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 lê a Lê, 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 o padrão Música O tipo de título no salto A hora do pato não era mesmo desagrado Já conhecendo a bomba se caramá Mas eu deixei o final quando caiu nada Se me saiu no lugar Brin, 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 brin